LC Divulga Music Eu tô cansado de desprezo, amor não suporto mais não E nem o meu cavalo aguenta mais esse roirão Eu vou voltar a nossa relação assim Com aquele bom dia cansa, de correr até ligar dormir Eu vou voltar a nossa relação assim Com aquele bom dia cansa, de correr atrás de gato ruim Se tudo demais é veneno, você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo, é de querer tanto te amar É porque raqueiro quando cai, corre atrás Pega voz de medo, até não aguenta mais Eu tô cansado de desprezo, amor não suporto mais não E nem o meu cavalo aguenta esse roirão Eu vou comparar a nossa relação assim Com aquele bom dia cansa, de correr atrás de gato ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Com aquele bom dia cansa, de correr atrás de gato ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Com aquele bom dia cansa, de correr atrás de gato ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Eu vou comparar a nossa relação assim Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar Pois o destino foi covardei no separar Eu juro não acreditava lhe ver novamente Cara, cara, hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o pavio acendeu A bomba estourou Já tão espalhando o que a gente ficou Você é casada, eu também sou Mas entre nós dois o sabado é o amor Mas entre nós dois o sabado é o amor Mas entre nós dois o sabado é o amor Mas entre nós dois o sabado é o amor Há muito tempo eu sonhava em te reencontrar Pois o destino foi covardei no separar Eu juro não acreditava lhe ver novamente Eu juro não acreditava lhe ver novamente Cara, cara, hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o pavio acendeu A bomba estourou Já tão espalhando o que a gente ficou Você é casada, eu também sou Mas entre nós dois o sabado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando o que a gente ficou Você é casada, eu também sou Mas entre nós dois o sabado é o amor Mas entre nós dois o sabado é o amor Mas entre nós dois o sabado é o amor Vai no Raquel Vai no Raquel Vindo Raquel, todo o influential Errite Vamos strengths entonces R Vai é o Raquel Oimagino A saudade tá queimando tudo O vento tá fazendo fundo Tô tentando apagar o engenho E o meu coração insiste a ser A mão de chorar Tô ouvindo à toa Fingindo tá Tudo de por dia Eu te chamo Não ouço me responder Já não vale a pena ir buscar Em outra pessoa o que eu sou Encontro em você Que falta faz sua voz no meu ouvido Te tira da sua boca o seu batom Saudade de ouvir o seu rindo Sentir o gosto do seu beijo bom Que falta faz sua voz no meu ouvido Te tira da sua boca o seu batom Saudade de ouvir o seu rindo Sentir o gosto do seu beijo bom A saudade tá queimando tudo Por dentro tá fazendo furo Tô tentando apagar o incêndio Que o meu coração insiste acender Pra não chorar Tô rindo à toa Fingindo Tudo de boa Eu te chamo Eu te chamo Te empolho Não ouço me responder Já não vale a pena ir buscar Em outra pessoa o que só Encontro em você Que falta faz sua voz no meu ouvido Te tira da sua boca o seu batom Saudade de ouvir o seu gemido Sentir o gosto do seu beijo bom Que falta faz sua voz no meu ouvido Te tira da sua boca o seu batom Saudade de ouvir o seu gemido Sentir o gosto do seu beijo bom Que falta faz sua voz no meu ouvido Te tira da sua boca o seu batom Saudade de ouvir o seu gemido Sentir o gosto do seu beijo bom Que falta faz sua voz no meu ouvido De tirar da sua boca o seu batom Saudade de ouvir o seu gemido Sentir o gosto do seu beijo bom Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Tu parece que sente Quando minha mente vai te apagar Tu aparece com vestido, sexo, doze, long e deco Pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desiciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desiciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Alô meu parceiro, sou eu, Arreios Direto de Cachoeirinha É o novo patrocinador da tropa do Raqueiro Viran Tamo junto, meu Raqueiro Viran Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Tu parece que sente Quando minha mente vai te apagar Tu aparece com vestido, sexo, doze, long e deco Pra me embriagar, me usar Sabe quando eu vou desiciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desiciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Sassá Reiclo O Esporte Petras e o patrocinador oficial do Riana Cantor Do Marquês, mão de forró Carreta no bote O Caminhão de Ferro O BCB Não mais mais Caso na Raceracela Uniãoto Sua proteção, Reiclo, a penome É Uniãoto Segunda Semana de Dezembro Tem a vaquejada do Rio Não notei na sua agenda Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não penso Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chamante meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca amazou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca amazou Você fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chamante meu Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto A raiva que cê quer pro perto Eu sou o erro que dá certo 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 Você pausar e procurando com o Grade ot Eu vou agir Eu sou o erro que não tem pra dirigência Eu sou o erro que dá certo Fizeiro, queiro, vai ter cachaça, opressão, e as moreninhas, tudo olhissada. Vai rebolando o bumbum, vai quicando, vem, vai rebolando o bumbum, vai quicando, vai. Vai rebolando o bumbum, rebola neném, o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém. Vai rebolando o bumbum, vai quicando, vem, vai rebolando o bumbum, vai quicando, vai. Vai rebolando o bumbum, vai quicando, vem, o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém. Eu vou beijando no cangote e apertando com as varanda. Vai rebolando o interior, a gente tem que ter esquema. Vai rebolando o cangote e apertando com as varanda. Vai rebolando o interior, a gente tem que ter esquema. E o sofoneiro toca bará bará, não solta essa sofona, toca até o sol raiar. E o sofoneiro toca bará bará, toca na pegada que o povo quer dar. Eu quero ver o boi correr, o raqueiro não pode parar. Vai rebolando o bumbum, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando. E o sofoneiro toca bará bará, toca essa sofona, deixa o povo balançar. E o sofoneiro toca bará bará, toca o dedo na sofona, eu quero ver o sol. Eu quero ver o boi correr, o raqueiro não pode parar. Vaquejada pra ser boa, a gente tem que namorar. Eu quero ver o boi correr, o raqueiro não pode parar. Baquejada pra ser boa a gente tem que nadar O meu patrão Mariano, o rei da picante Fortalenta O nosso atacareiro, o escoapé do Brasil, vai pra trás nada oficial Desde que a gente deve, não é nada, não namorou Mas por que será, né? Por que será? Eu lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar, que nunca ia fazer seu olho chorar Um pouco de vale, meu caráter Com imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar em mim Se ela vê coisa errada, até onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, foi eu que escriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo, foi eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matematizar Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matematizar O meu parceiro Samuel é o rei, eu gira de cachoeirinha Meu vaqueiro é Eu montou um pouco de vale, meu caráter Com imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se ela não consegue confiar em mim Se ela vê coisa errada, até onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, foi eu que escriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo, foi eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matematizar Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matematizar Grava aí, Jorginho Refletindo do vaqueiro E não tá já, deixa eu chamar do vale E aí a grande vaquejada do Rihanna Segunda semana de dezembro E o maior forró de vaquejada do mundo é no sábado Dia 9 de dezembro com o vaqueiro Rihanna E mais duas grandes atrações Vai ser praxão Um pipipi, pipipi, o teléfono tá tocando Pipipi, pipipi, a mulher nada me ligando Pipipi, pipipi, prometo que só amor Rometo que só amor Rometo que só amor O apegado vai que é mais gostoso É mil vezes mais gostoso Olha, peguei meu celular Desliguei na cara dela A mulher nada tá ligando Eu quero ficar com ela A festa tá bombando A noite vai ser pela O teléfono tá tocando Eu quero faria com ela Pipipi, pipipi, o teléfono tá tocando Pipipi, pipipi, a mulher nada me ligando Pipipi, pipipi, prometo que só amor Prometo que só amor Prometo que só O pipipi, pipipi, o teléfono tá tocando Pipipi, pipipi, a mulher nada me ligando Pipipi, pipipi, prometo que só amor Prometo que só amor Prometo que só amor Olha, peguei meu celular Desliguei na cara dela A mulher, ela tá ligando Eu quero ficar com ela A noite tá bombando A festa vai ser dela O telefone tá tocando Eu quero faria com ela Pipipi, pipipi O telefone tá tocando Pipipi, pipipi A mulher, ela me ligando Pipipi, pipipi Prometo que só o amor Prometo que só o amor, prometo que só o amor Pipipi, pipipi O telefone tá tocando Pipipi, pipi Com a mulher, ela me ligando Pipipi, pipipi Prometo que só o amor Prometo que só o amor, prometo que só o amor Fala, galera, amor Vai na perna, vai na batida, vai na batida do raqueiro Vai no forró O raqueiro Riana Eu me sinto sufocado nesse apartamento Eu morro, mas não me acostumo com esse céu cinzento Amigo, se corta nos dedos, aqui o povo tem medo de andar na rua Não tem que dar nem terreno, faz hora que corre ligeiro, ninguém vê a lua Não troco meu potinho assado, meu guisado de pirão, tudo é rodízio de sushi Minha assada e raquejada, nem compara com as baladas sem graça daqui Sou matuto, sou sim Eu saí do sertão, mas o sertão não sai de mim Sou matuto, sou sim Eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou matuto, sou sim Eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou matuto, sou sim Eu saí do sertão, mas o sertão não sai de mim E eu me sinto sufocado nesse apartamento Eu morro, mas não me acostumo com esse céu cinzento Amigo, se corta nos dedos, aqui o povo tem medo de andar na rua Não tem quintal nem terreno, faz hora que corre ligeiro, ninguém vê a lua Não troco meu potinho assado, meu guisado, tudo é rodízio de sushi Minha assada e raquejada, nem compara com as baladas sem graça daqui Sou matuto, sou sim Eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou matuto, sou sim Eu saí do sertão, mas o sertão não sai de mim Sou matuto, sou sim Eu saí do sertão e o sertão não sai de mim Sou matuto, sou sim Eu saí do sertão, mas o sertão não sai de mim Ela não é rapariga, é vendedora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Ela não tá matando, nem roubando, só tá garantindo pão E não pediu sua opinião Foi lá de cama em cama, espalhando carinho Tirando carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido Ela não é rapariga, é vendedora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga, é vendedora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Ela não é rapariga Ela não tá matando, nem roubando, só tá garantindo pão E não pediu sua opinião Foi lá de cama em cama, espalhando carinho Tirando carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido Mas ela não é rapariga, é vendedora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga, é vendedora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca aprovou E ela não é rapariga Tô vendo o som com o Raqueiro Viano Agilite Tô me clevindo, ele é tudo junto O Sport Veto Brasil com o Raqueiro O União, o União, o União O União, o União O União, o União, o União Eu com trezentos conto Eu vou pro forró Passa a noite, quando ia nação Chega o tempo todo dia, eu vou rir Eu com trezentos conto de ranteiro, tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Vou pra raqueirada, tô perdido na mulher Depois do forró, eu vou partir pro cabaré Eu com trezentos conto de ranteiro, tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Vou pra raqueirada, tô perdido na mulher Depois do forró, eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Com trezentos conto, eu faço esse revolício Com trezentos conto, eu já dou um sumiço Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Só com trezentos conto, eu faço esse revolício Com trezentos conto, eu já dou um sumiço É pinga, é puta, revumada, tô distante Eu com trezentos conto, o ranteiro vai ser grande É pinga, é puta, revumada, tô distante Eu com trezentos conto, o ranteiro vai ser grande Eu com trezentos conto, o ranteiro tá formado Eu com trezentos conto, o ranteiro tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Vou pra raqueirada, tô perdido na mulher E depois do forró, eu vou partir pro cabaré Eu com trezentos conto, o ranteiro tá formado Saio na sexta, só vou pro segunda-feira Não vou pra maquilhada, tô perdido na mulher Depois do forró eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico, imagina se eu fosse rico Só com 300 conto eu faço esse rimoliço Com 300 conto eu já dou o sumiço Imagina se eu fosse rico, imagina se eu fosse rico Só com 300 conto eu faço esse rimoliço Com 300 conto eu já dou o sumiço É pinga, é puta, revoada, tô de chante Eu com 300 conto eu faço um desmantelo grande É pinga, é puta, revoada, tô de chante Eu com 300 conto eu faço um desmantelo grande Desmantelo só pra chegar em Viana Ô musicão, Flávio Tá bom junto, tá bom junto, Viana Me estourou O raquilhado, tô de foto O raquilhado O raquilhado, tô de foto Mr. Catra, é como eu tô sendo conhecido Em cada esquina que eu passo, tenho logo uns três filhos Já tô sem dinheiro pra pagar essa suspensão Mas não gosto de camisinha, ela aperta o garotão Eu não faço amor, só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco, outros diz que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco, outros diz que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco, outros diz que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco, outros diz que eu sou o chefe Mr. Catra, é como eu tô sendo conhecido Em cada esquina que eu passo, tenho logo uns três filhos Já tô sem dinheiro pra pagar essa suspensão Mas não gosto de camisinha, ela aperta o garotão Eu não faço amor, só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco, outros diz que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco, outros diz que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco, outros diz que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco, outros diz que eu sou o chefe Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri